Eu souzinho aqui dentro do ônibus Bangladesh, Bangladesh Bangladesh, Bangladesh Bangladesh, Bangladesh Viva Bangladesh Viva Bangladesh Eu estou ligando na visca de ônibus com 49 anos até o Rio de Janeiro Chegando lá eu vou encontrar o meu primo, meu tio que é cantor de brega Vou fazer um jogo com ele Agora é 40 horas do Rio de Janeiro Vamos nessa? Vamos comigo e com vocês Boa e delícia, vamos lá Vem, vem Tinto segurança de uso obrigatório de vocês você que está em torno de veículo e as mulheres de vocês também Se agradecer a todos é boa viagem para nós Acho que não tem mais nada a falar não, né? Eu não sou candidato Aqui é... É Bahia Com certeza ainda é Bahia Mas a gente vai morrer agora se não sair daqui Me atropela Me atropela, Bahia Me atropela, Negão Pode atropelar que eu deixo Pode atropelar porque se tu não atropela eu atropelo Vou ligar aqui pra quem? Pra Edinho Alô? Fala, primo Fala, primo Beleza? Tudo certo? Beleza Oh, seu moço Não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o calor Que tua alma aqueceu Macaé Macaé Chegamos em Macaé De acordo com a música Que nós estamos em Macaé Macaé parece que está sendo feito agora São tratores Muitos obreiros ali E... Também espero que Macaé fique pronto É... Descendo a cidade nina Quando ficar pronto A minha vida ao Rio de Janeiro Era um dos meus maiores sonhos Assim... Por conta de música, clima, diversão Tudo... Tudo o Rio de Janeiro me atrai muito O Cristo Redentor Inaugurado... Nem sei que ano É o Chantauano 1957 Ficou a basei lá Sempre faz anos Bastante anos Estamos na ponte Rio Niterói A ponte conhecidíssima Né... Uma... Um cartão postal Que liga a cidade de Niterói Fogo de Kitt Ao Rio Pô bicho Sensacional Tá lindo Lindo, 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 lindo Uma grande emoção passar aqui Daí você já vê o Rio todinho né Amigo Muito obrigado aí Valeu, pessoal Valeu aí Valeu Valeu a viagem Valeu Obrigado aí, brother Qual o nome da cidade? Rio de Janeiro, baby Com Edson Maner Aqui é meu primão Da Void Só sucesso Um, dois, três Agora vamos conhecer a Void General Store Olha que bonitos Muito bonitos Qual será o mais bonito deles? Aí não sei, depende da sua história, claro Um deles bonitos, surpresados Várias peixes Até a gente no look Tem ele também Ele tem aqui Uns duzentos e cinquenta bilhões de dólares Pra você ficar na moda Bonito, bem vestido Belíssimo aqui, ó Belíssimo esse preto aqui também Esse laranja aqui Panos maravilhosos Caminas, masculinas, femininas Temos maiôs, bodysuites Oh, tem... tem... Vamos começar relembrando a Jovem Guarda Ao vivo e a cores aqui com você É isso aí O dia em que partiu Você chegou E aí O dia em que partiu Você pensou que nos trova Com uma carta por favor Meu coração está pedindo É isso aí O dia em que partiu O dia em que partiu O dia em que partiu E o meu pé Não me encerrola Prega, só prega 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 Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Prega, só prega 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 Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega ou seja, meu primo ele tem uma banda a banda Os Figueroas ele canta Lambana e a turma que está aqui aplaudindo muito obrigado meu primo Edson Wagner, meu idol, meu exemplo esse cara aqui me ensinou tudo o que eu queria na vida como artista então vamos começar na Lambana Quente Figueroas de Maceió, Ladoras do Rio de Janeiro, ao vivo eu sou de Tirena é o primeiro de dançar que a nova batista Tirena a alma da minha é o primeiro de dançar que a nova batista é o primeiro de dançar eu sou de Tirena eu sou de Tirena eu sou de Tirena o segundo de dançamento é o primeiro de dançar a primeira batista aplaudindo pra vocês Obrigado.